Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Espero que 100%, hein, mano? E hoje é dia da gente falar de jogo novo. Inclusive, eu mosquei demais. Era pra mim ter falado dele ontem aqui no canal, tá? Porque eu gravei um jogo de sobrevivência também em Norte, que possivelmente você já deve ter visto, que eu postei hoje ainda também, um pouco mais cedo ali, certo? Pra quem não viu Valheim, dá uma conferida lá, que é um jogo muito interessante também de sobrevivência. Um jogo novo, tá? Que envolve ali mitologia nórdica. Mas vamos falar de outra coisa, tá? De uma coisa um tanto quanto mais realista, né, mano? Que vai, né, chegar tanto na atual como também na nova geração de consoles, certo? E também pro PC. Mas ainda é um projeto, tá, galera? Que tá em andamento ainda. Certo? Tem muita coisa ainda pra ser processada, tá? O jogo tá sendo feito pela Fantastic, tá? Ela que tá desenvolvendo o game e é um jogo muito promissor, certo? Eu não vi o trailer do game ainda, galera. Não vi ainda, mas eu li muito sobre a premissa do game, o que eles estão querendo trazer, certo? E eu vou acompanhar esse trailer junto com vocês aqui, pra gente ter essa experiência aqui de gameplay e ver se realmente, né, esse mundo aberto de sobrevivência é tão promissor como tem sido falado aí nos últimos dias. Belezeira? Vamos acompanhar aqui. The Day Before Multiplayer Survival Game The Day Before is a huge, stunningly detailed, post-apocalyptic world, destroyed by a terrible virus. We're running out of fuel. Great, man. Awesome. Nossa, cara, que ambientação, hein? Lembra muito The Division. Olha esses reflexos no carro, velho. Coisa mais linda. Yep. Tá, aqui embaixo ali na tela esquerda ali, a gente tem a temperatura corporal, provavelmente, a energia do personagem e a sede, né? Ah, tá o loot ali, né? Caramba, que ambientação chique. Os reflexos ali que não tá 100% não, mas tá, tá show, tá da hora. Tá, beleza. É, velho, o que dá pra ver no menu tem arma primária, secundária, dá pra gente trocar o chapéu do personagem também, a roupa ali, né? Movimentação lembra bem aquele jogo... Aquele da Epic Games, velho. Eu esqueci o nome dele. O Remnant from the Ashes, isso mesmo. O Remnant from the Ashes, Cyber, 24 horas. Esse jogo pós-apocalíptico é muito interessante, né, velho? Acho que eles tinham que fazer desse estilo aí que eles tão querendo mesmo. É um survival multiplayer, entendeu? Um MMO. MMO, pra quem não sabe, galera. É um multiplayer massivo, tá ligado? De mundo aberto. Hum, outros jogadores. Lembrando que esse vídeo que eu tô vendo aqui, galera, é direto do canal da desenvolvedora, tá? Eita. Muito da hora, né? Um menuzinho ali. Aquele ali é o que tem no loot. A gente pega uma escopeta monstra. A iluminação do jogo tá muito boa também. A iluminação do jogo tá muito boa também. Mas, como é um projeto de andamento ainda, dá pra corrigir muitas coisas. Cara, que da hora, velho. Ah, que da hora. Consumir esses equipamentos. Tá fazendo uma vantagem ali pra... Dar uma amenizada no sangramento. Nossa, o tanto, velho. De zumbi. Caraca! Andando no stealth, olha que da hora. Psst, onde você está? A iluminação da lanterna do personagem tá boa, né? Normalmente tem umas lanternas em alguns jogos que nem ilumina nada. O que é? Coming some fantastic developer publicado pela Maitona. Beleza, vamos... O que tem mais coisa aí? Não, né? Belezinha, galera. Nossa, que da hora, né? Bom... Seguinte... Olhando assim, mano, de primeira visão... Apesar de ter sido pouco, né? A gente viu que foi pouca coisa. Eu percebi que a jogabilidade é muito boa, né? A física é muito boa, tá? A questão de explosão ali é bem legal também. Na hora que ele joga a granada no personagem... Vamos pôr na parte da granada no personagem lá. Que ele joga uma granada no personagem. E as coisas voam, né, mano? Achei da hora pra caramba também. Essa parte aí. É... É muito da hora. Parece que tem ali, né? O sistema de temperatura corporal. Não sei se aparece o frio ali. Porque eles estão em um ambiente de neve, né? Então provavelmente tá afetando o frio. Mas pode afetar o calor também. Certo? Esse jogo aqui é como eu falei pra vocês. Ou seja, eu ia falar dele ontem aqui no canal. Era pra mim ter trazido já o vídeo dele. Certo? E eu não trouxe por quê? Porque eu não tinha assistido o vídeo. Eu só tinha lido sobre ele. Entendeu? Mas aí o que é que acontece, mano? Eu vi aqui agora e fiquei impressionado, velho. Tá muito bonito mesmo, mano. Muito da hora. Ambientação muito da hora. O brilho e o reflexo das coisas tá muito da hora também. Não é uma empresa muito conhecida. Fantastic, tá? Por enquanto. Então assim... Provavelmente vai ser um projeto que eles estão fazendo agora. Pelo menos eu não sei se ela fez algum projeto tão grande assim. Mas tá muito promissor. Tá lembrando muito The Division. Tá? Jogo pós-apocalipse aí já sabe, né? Uma coisa que eu não gostei aqui foi... Essa... Esse tiro que a gente dá no zumbi, tá ligado? Parece que... Não é um tiro destruidor mesmo. Não é uma barra que parece que realmente causa um grande impacto de destruição no corpo do zumbi. Mas tá legal. A premissa aqui tá legal. Então é isso, ó. Esse é The Day Before, tá? Provavelmente, certamente, né? Vocês vão ver eu falando mais dele aqui no canal, tá? Esse negócio de criar item também tem até um negócio ali do lado, ali nos consumíveis aqui, ó. Que a gente pode criar até pedaço de madeira na perna ali pra quebrar um osso ou alguma coisa, né? Não sei. E aqui embaixo, ó, materiais necessários. Ervas e pano, né? Então, vixi, esse negócio aqui em questão de loot box eu acho que vai ser bem da hora, tá? Então é isso, jovens. Ó, espero muito que vocês tenham gostado do game. Achei muito interessante, tá? A ideia dele é muito boa. Lembrando que ele é um MMO, tá? Então, jogar com os amigos eu acho que vai ser muito da hora, tá? O gráfico é muito bom. A física parece ser muito boa também. Acho que o combate que precisa dar uma fortalecida. Mas é um projeto que tem andamento, como eu falei no começo do vídeo. Demorou? Tamo junto. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo. Valeu. Falou, falou, falou. Falou, falou. E aí